Bem, saindo de Fortaleza, nós estamos aqui em Taitinga, já são 11 horas e 48 minutinhos, hoje quarta-feira, 1º de março, olha aí o temporal, olha aí a chuva aqui na BR-116, o C. Costa está fazendo as imagens aí para você, nós estamos aqui na região que tem aqui os principais presídios, você tem que dirigir com atenção porque o risco de acidente é muito grande, principalmente nesse setor, está ali, vocês vão ver nas imagens, os presídios aqui do lado, aqui do município, aqui do lado da Itaitinga, do outro lado aqui é Aquiraz, do outro lado é Aquiraz, olha a chuva, 1º de março, chegou chegando, né? Pelo menos você vai dar uma refrescada no clima que está muito quente, a gente saiu da Assembleia lá, muita gente na Assembleia aqui, tudo enorme, né? E está aí, ó, essa é a situação do trânsito na BR-116, no sentido Fortaleza-Pacajumes, muita chuva, muita chuva, muita chuva, Deus seja louvado, o inverno é bem-vindo, amenizar esse calorão que nós estamos aí. Com imagens de Lúcia Costa, Alex Montilegro, direto da BR-116.